Agora eu vou tomar uma coquinha Como é que você cai aqui? Vai saber se você tem doido, Ralf Coitado, filho Aqui é mito, por exemplo E no Só tapa Vem pro foot Vem pro foot Ip Vem pro foot Rafa, vai arrumar outro lugar pra você cair, Rafa A noturno já roubou Como é que eu vou cair agora? Rafa, desistiu de cair aqui, mano Tamo sozinho Naqueles galpões ali tem, mano Também tem uns players mais próximos ali Na frente Naquela vila de baixo Vai ruxar aqui depois Duas a caindo aqui, Rafa, cada uma com 30 Pega aí, mano Já vou galpão, pegar um Capa lá e já era Caiu, gente, caiu aqui Tem na vila de baixo, lá na Aqui ó Marquei Mário Eita Comeu bem Eu também E não me digas que já te chamaram 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 Tchau, tchau. 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 Lá está Ai Luís não vai jogar Luís que estou a jogar Não quero manhas Não gostas Eu não gosto Mas eu não gosto Não berras à frente de uma namorada Você já acordou? Sim E berra-me à frente de uma namorada Já viste? Que vergonha É chamada É pensar que nós fomos umas peixeiras Obrigada Obrigada Que eu quero ter uma situação melhor Ah então Luís agora tenho trabalho de novo e só pode jogar fim de semana Ah então agora já me tens Tive o Só o Jonatas O teu leão Né? Mas o teu leão Ajuda Pois O que é que se passa? Não deixais que isso morra Porque eu gosto que você jogue O David O David também nunca mais apareceu O David também nunca mais apareceu E o irmão do Luís O David O David Ajuda O David O que é isso? O que é isso? Ai coitadinho Foi uma morte Uma morte de pássaro O que é isso? 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 Sai daqui Eu não te fiz nada Ela estava a tentar... Ela arrancou uma perna, sabe? O que é isso? Para! Você é maluca? Oh nono A tua gata que tu gostas Ela estava com a minha perna ali Fora da cama E ela atacou e arranhou-me E ela tem umas alias super grandes, não é? Não são cortadas igual a água Meu Deus Ela já está doida Ela deve pensar que está a brincar com a água De certeza Ela está procurando a água Para matar Gente, era... Ah, você me ficou com pouca vida, não? Tchau. 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 Espera aí que se houve um problema, não? O problema é que... Já está resolvido. Não, porque eu estava aqui sem querer carregar no vídeo de baixo e então... Não estava a ver. Tchau. 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 E vai ele, cai do paraquedas. 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 Obrigado. 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 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Calma. 10 quilos. Tem que estar atento. Olha lá. Porque foi muita gente. Até a próxima. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?